Rubén Dias ainda há umas semanas foi visto com uma das DJ da dupla espanhola, Mestiza, e agora é apontado outro nome. O programa Noite das Estrelas conseguiu saber quem era a misteriosa que esteve com ele numa discoteca, e já temos outro nome em cima da mesa. Agora é a jovem Mafalda Gamayro, uma pequena influencer portuguesa, que foi apanhada com o Internacional Português, e estiveram na mesma altura em Ibiza. Aliás, o antigo jogador do Benfica até deu o like. Rubén Dias e o Benfica O Internacional Português continua a seguir o Benfica, mesmo nestes tempos complicados. Eu vou sempre acompanhando cada distância, não posso dizer que acompanho todos os momentos, mas sim que vou tendo consciência e noção do que vai acontecendo.